Olá, chamo-me Gabriela Gili, sou investigadora no Instituto de Astrofísica e Ciência do Espaço, onde venho trabalhando desde 2016 na área das Ciências Planetárias. Em particular, estudo as atmosferas dos planetas tipo Vênus e Marte, mas também tenho interesse em estudar as atmosferas dos planetas fora do nosso Sistema Solar. No 11 de fevereiro, celebramos o Dia Internacional das Mulheres e das Raparigas na Ciência. Como é que eu decidi tornar-me astrofísica? Eu tirei a decisão com 16 anos, primeiro gostava muito da física, da matemática, também fiquei fascinada por uns capítulos de astronomia de um livro do liceu, e comecei a carreira na Faculdade de Astronomia da Universidade de Padova, em Itália. Entretanto, fiz um estágio de introdução e investigação no Instituto de Astrofísica de Canárias, no estrangeiro, na Espanha. Depois já tive uma bolsa de doutoramento no Instituto de Astrofísica de Andalucía, sempre na Espanha, para estudar a atmosfera do nosso planeta vizinho, Vênus, com os dados do satélite da Agência Espacial Europeia. Quando acabei o doutoramento, decidi viajar um bocadinho, antes de começar as bolsas dos DOC, primeiro em Roma, no Instituto Nacional de Astrofísica, e sucessivamente em Paris, no Laboratório de Meteorologia Dinâmica, onde aprendi a utilizar modelos atmosféricos em 3D. O que é que eu acho que seja importante na investigação? Primeiro, acho que é importante ter muita paixão, motivação, dedicação e disciplina. Acho que também, em geral, a Astrofísica, a Astronomia, deixa uma bagagem bastante grande para trabalhar em outras áreas, porque aprendemos a abordar problemas e a resolver desafios. Em conclusão, se gostas dos desafios, não dúvidas em fazer astronomia. Muito obrigada e até a próxima!